Enquanto isso, na rodoviária, eles tomam um pilão lá em cima e a gente apareceu. Calma, cara. Ficou com o Fred, cara. Tem que pegar o Fred pra gravar isso aí. Tem que gravar a imagem do... Não, cara. Tem que a gente filmar a rodoviária toda. Ficou com o Fred pra gravar. Vai, pega um pouquinho, vai. Tô trechando. Caralho, você não viu aquilo? Filma pela sua suficiência pra você, cara. Não, dá pra pelar mais. Você não correu um pouquinho mais, vai. Caralho. Mano, eu tô em meio rilado. Não diga o Flamengo. Aí, cara. Isso aí. Caralho, mano. Ah, Black Flamengo. Tiger Flamengo. Tiger Flamengo. Tiger Flamengo. Tiger Flamengo. Tiger Flamengo. Caralho, mano. Aí, na hora. Caralho, velho. Caralho, ele tá andando pra caralho. A gravidez do Playmobil até hoje em dia, vira na puta. Tá andando cheatado. É cheat, né? Olha essa cor, mano. Eu tô usando veludo. Não, velho, tio. Caralho, mano. Caralho, mano. Calma vocês. O cara corta o estilo e o tio 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 e o tio, velho, caralho. Caralho, o tio da mãe, mano. Caralho, o tio e o tio e o tio. Eu tô acostumando. É aí, mano. Eu tô acostumando. Eu tô acostumando a ser especial, cara. Eu tô acostumando duas vezes, mano. Eu tô no inferno, mano. Nossa. Eu tô acostumando.